A colisão envolveu um gol e um caminhão carregado com sucatas. Duas pessoas ocupavam o carro de passeio. Uma recebeu socorro do SAMU, a outra recusou o atendimento. Do veículo de carga, ninguém sofreu ferimentos. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, sentido a comunidade de Independência, em Pato Branco, próximo ao aeroporto municipal.